O clube teve como fundador e primeiro presidente da sociedade o Sr. Vicente Frota. Nesses 82 anos se teve muitas conquistas como destaca o atual presidente. O Guaxpecautem Clube comemorando nesse próximo dia 15 de julho de 2017 os 82 anos, com várias conquistas nos últimos tempos, né? Então só tem a brindar associados com todas essas novas oportunidades de lazer e esporte no Guaxpecautem Clube. Ao passar dos anos o Guaxpecautem Clube passou por muitas mudanças, trazendo melhorias para os associados. Em destaque aí que todos comentam, né? Todos os associados comentam. A limpeza do lago com a proporção de que está colocando pedalinhos, o caiaque em breve vai estar funcionando, o stand-up, a nova entrada do clube, a nova secretaria, dando oportunidade de associados serem melhores atendidos, entre outras tantas modificações que teve nos últimos anos. O presidente do Guaxpecautem Clube aproveitou o momento para destacar a sua emoção de estar na liderança completando os 82 anos da empresa. É um prazer, uma honra de estar presidente do Guaxpecautem Clube com 82 anos, dentre tantos outros presidentes e diretores e conselhos que participaram nessa evolução do Guaxpecautem Clube. Então assim, a gente tem a agradecer a todos os demais que passaram por aqui e todos que estão por vir, que possam continuar esse trabalho que começou há 82 anos atrás. Música 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 Música